Você já imaginou um grande espetáculo rolando dentro da sua casa? Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais bem aí na sua sala? Você e sua família podem ter tudo isso com a Sky. Adquira agora o seu Sky pré-pago por 12 vezes de R$ 49,90. O equipamento é seu e você pode fazer recargas com canais pagos quando quiser e puder. E o melhor é que ele já vem com um ano de recarga do pacote Sky Fit. Para fazer recargas é muito fácil. Basta ligar, acessar o site ou ir até uma casa lotérica e pronto! É mais liberdade e conveniência para você aproveitar o melhor da sua Sky. Tá esperando o quê? Ligue agora mesmo para R$ 3004,29,90. R$ 3004,29,90. Adquira o seu equipamento por 12 vezes de R$ 49,90 que o espetáculo já vai começar. Do HD ao pré-pago, a Sky é um espetáculo. Sky, você na frente, sempre! 12h21, destaque de polícia na tela do programa da comunidade. Uma dupla foi presa na zona leste da capital com eles foram encontrados pelo menos 20 quilos de entorpecentes. Quem traz os detalhes para a gente na tela do agora é Tatiana Sobreira. Bom dia, Márcia. Bom dia, Amaral. É isso mesmo. Mas antes, Amaral e Márcia, de chegar até os dois, a polícia também descobriu, por meio de denúncias, vale frisar que a comunidade é importante participar para denunciar e ajudar a polícia a um laboratório de drogas. No local onde funcionava na rua Padre Damião, aqui na colônia Antônio Aleixo, a polícia chegou até um ex-presidiário, que já havia cumprido pena por tráfico também. Albertinho Oliveira Alves, de 37 anos, e sua companheira, que vai explicar aqui o delegado que está em exercício no 28º DIP, Alessandro Albino. Delegado, como foi que vocês chegaram? Por meio de denúncias e foi uma surpresa para a própria polícia, né? Isso. Quando a gente começou a investigá-los, há duas semanas atrás, a gente não suspeitava que era tanto o material que a gente ia conseguir prender. Eles já estavam traficando há um bom tempo na comunidade, mas quando a gente começou a receber as denúncias deles, nós fizemos intensificação nas investigações e ontem a gente recebeu uma denúncia quase que precisa, de que realmente eles estavam com muita droga, estavam manipulando a droga para produzir mais e a gente aproveitou o ensejo para poder dar o bote e conseguir prendê-los e apreender todo esse material. A gente vê aqui que o material, além de cocaína, tem todo o preparo, tem aí também balança de precisão e munição também, né? É, tem munições de .40, tem munição de calibre 12. Na nossa denúncia, a gente recebeu de que teria arma, mas infelizmente a gente não conseguiu localizá-la. E ele alega que não tinha, mas muita droga, quase 20 quilos, maconha, cocaína em pó, pasta, pedra e todo esse material que vocês estão vendo. E eles vão responder pelo que, delegado? Eles estão sendo flagranteados pelo tráfico, associação para o tráfico, posse de petristos para a produção de mais drogas, além da posse irregular de munição. Então, obrigado, delegado. Muito bem, Márcia Amaral, retorno com vocês nos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira. As informações de polícia direto da Zona Leste da capital. Intervalo rapidinho, a gente volta já já com outras informações. Então, sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho